Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No teu querer Preciso fazer A tua vontade Minha vida Para onde eu irei Quem me apoiarei Para onde eu irei Quem me apoiarei Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça me basta Eu vou Me sustentar Tua graça me basta Eu vou Me sustentar Amém. 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 Amém.